Oi, oi, gente! Eu sou a Caterine e você tá assistindo a Dini Tchera. Ai, gente, sério demais pra mim, tá demais. Hoje eu vou passar 24 horas apenas comendo comida rosa. O que tá acontecendo? O que de manhã no meu cérebro não funciona? Não sei. O meu cérebro já não funciona durante o dia de manhã, então? Ele tem uma cor que vocês já me pediram pra passar o dia todo comendo, é o rosa. Então eu tô aqui para se desfazer o desenho de vocês. Vamos aproveitar que a gente tá nessa época barbezinha. Pra gente comer apenas rosa, já tô até aqui, ó, com o meu iogurte. Iogurte ou iogurte? A gente sabe que é iogurte. Cara, é bom, né? Nossa, isso aqui tá muito bom. E é isso aqui apenas que eu tenho de rosa na minha casa. Vocês estão pensando na mesma coisa que eu? Vamos ter que ir no mercado. Já tá chegando aqui no mercado, ó, eu tô de rosa. E a minha sacola ecológica rola também. Sério, vem de todos os dias nesse canal. Eu estou chegando nesse mercado. As atendentes já não aguentam mais me ver. Olha pra mim e fala... Querida, você tem um negócio que faz a nova? Vai ver, essa nova ainda. Comprinhas feitas. Será que o povo me achou meio maluca, gente? De rosa, com a bolsa rosa, comprando só coisa rosa? É claro. Ah, acho que não, acho que não. Coisa feita não. Pelo amor de Deus, cara. Agora é sério, gente. Eu precisava falar pra vocês. A galinha colocou esses ovos aqui e eu fiquei... Cara, como que tu fez isso? Ai, que bobeira. Ai, que bobeira. Gente, esses são os meus ovos rosa. Cara, eu vou pegar um salzinho, né? Porque comecei a risar da caralho. A procedência desse ovo tá totalmente duvidosa. Eu vou comer mesmo assim? Com certeza. Só temos isso pra comer rosa. Gente, cheiro de ovo. Vamos falar a verdade? Não tá com uma cara boa. Eu preciso sair, então eu tenho que comer. Boa de ovo mesmo. Tá um salzinho, né? Boa de ovo. Não de ovo rosa, mas de ovo. Simplesmente de ovo. Muito bom. Tá tão gostoso comer assim ovo puro. Aham. Agora, gente, eu vou encontrar umas pessoinhas de surpresa, gente. Elas não esperam que eu tô indo até elas. Porque assim como vocês, elas assistem meus vídeos, tá? Elas adoram os meus vídeos de 24 horas comendo comida de tal cor. Pra quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal só de vídeo assim. E aí, gente, no meu último vídeo, elas me mandaram esse áudio aqui. Vem, Caterine. Quando você vai fazer o vídeo passando 24 horas comendo só comida rosa? Não sei o que a gente se vê. Só comendo comida rosa. Por favor, dê. E é claro, né, gente, que eu não ia deixar de gravar com elas o meu 24 horas comendo comida rosa, né? Depois desse pedido assim tão encarecido. Então eu tô indo lá encontrar elas pra gente passar esse dia comendo só comida rosa. Tô muito animada. Será que elas vão gostar dessa surpresa assim de aparecer do nada? Hoje você só vai comer rosa. Pô, nem queria, cara. Por que tu veio hoje? Hoje eu não tava querendo, não tava esperando por isso. Gente, não, 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 não. Gente, elas vão amar, tenho certeza. Então vambora, gente, que meu Uber já chegou. Deixa eu correr. Eu não tô tentando fazer o que todo mundo é fazendo. Só porque todo mundo é fazendo o que todos fazem. Um dia eu sei, 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 um dia eu sei. Um dia eu sei, um dia eu sei, um dia eu sei. Quem tá no toque é ele. Didina Scott. Um dia eu sei. Fica na minha boxe, eu sei o que eu sei. Um dia eu sei. Não, não chegaram ainda. Achei que elas já davam aqui. A Gabi falou que tá dançando por elas. Tá chegando, tá chegando. Que aí, frio, vou dar oi pro meu canal. Oi. Eu não sei não, eu não vou. Eu tô passada, chocada. Eu sabia que eu andava aqui? Eu vou ser jatão de rosa. Mas vocês já sabiam, não era surpresa? Rapaz, tá certo isso. Caramba, gente, várias comidas rosas já. Eu já sabia de tudo, eu achei que ia ser surpresa. Eu também. Unha de rosa. Deixa eu ver. Uau. Lindo. Pera aí, gente, que assim, a galera de casa não sabe quem vocês são. Então vamos se apresentar, né? Sim. Essa é a... Irélia. E essa é a... Aureola. Eu já sabia, tá? Essa é pra vocês. Tá bem também. Aham, sim. Deixa eu ver o óculos, põe pra nós. Põe pra nós. Tá focando, meninas. Tá focando. Uau. Esse chocolate também, só que não rola. Não, era um pódio. É só rosa que pode. MM rosa. MM rosa. Elas trouxeram, gente, pão rosa. Olha só, gente. Pé de peru. Pão rosa. Uhul. Que delícia. Beijinho. Isso aqui a gente pode comer. Eu trouxe mais coisa também. Pazinho. Pipoca rosa. Pouco morango. Será? Trouxe, ó, aqui, ó. Isso aí. Fim e rosa. Ah, mas esse aqui não é rosa, é? Deixa eu ver. Qual que a gente pode comer, gente? Esse ou esse? O dois. O dois. E é desse jeito. E é mê, mê, mê. Por que é mê? A gente só pode comer o rosa. Esse aqui é vermelho. Não pode. Essa aqui já tá aberta e já podem comer. Vai. Olha, olha, olha. Qual é? Qual é o nome disso aqui? Bom, bom. Tá, tá. Ah, então pode comer porque é rosa, né? É. Essa daqui é sabor melancia. Não, morango. Melancia, mulher. Gente, olha aqui quantas comidas. Dereck, meu Deus. E agora? Ei, tem um verde ali, hein? Foi, Dereck? Não, não. Mostra quantas vocês já fizeram. Olha, gente, vamos lá. Que legal. Galera, a minha família, olha, a galera se dedicou, tá? Fizeram bolo, fizeram tudo. Olha só, botar uma caldinha aqui pra ficar ainda mais rosa esse bolo. Eu fiz 24 horas tão dedicado, tá? Com toda comida. É verdade. E tá só na hora do lanche ainda. Ainda tem a janta. Vocês querem me ajudar a botar aqui a calda? Então. Sim. Eu não. Olha só como ficou o nosso bolo rosa. A gente preparamos um grande baquete pra esse momento. Olha isso, gente. Olha essa quantidade de comida rosa. Temos pão rosa, olha isso, gente. Com patê e peito de peru. Bolo para sobremesa, pipoca rosa. Gente, M&M, Finis. Gente, olha aqui. Caraca, a gente tá arrasando. Limonada. Limonada, suco de goiaba. Que lanche, hein? Que bom queijo pra lanchar. Vamos tomar e comer, né? É. M&M, é assim que tem que pegar as coisas pra comer, né? É. Sim, com certeza, com certeza. Que delícia. Gente, tô chocada. Olha aqui. Toma aqui, meu Deus. Obrigada. Gosta manteiga. Você tá comendo puro? Caraca, eu tava preparando. Tu gosta de puro também? Eu gosto de fome de peito de peru. Ah, perdão. Ainda falta de peito. Eu gosto das mortinhas, tá? Não, eu vou preparar pra você. Do jeito que você gosta. Agora aqui, ó. Profissional. Olha o pãozão. Olha o pãozão. Pãozão. Calma aqui, meu amor. Come feliz. Cortando do lado errado. Que delícia. Tá sentindo o gosto? Uhum. De que? De morango. De morango? Amigo. Eu tô sentindo sabe o quê? Um gosto. Tá lá. Foda. Obrigada, produção. Produção, aqui, ó. Vocês tentam num super nóis, num assim, gargar. Depois do nosso salgado, a gente já pode comer um docinho, né? E aí, estão preparando os pratos. Você quer saber o que é? De nada, não vou nada. Aqui tem, ó. Tem muito. Tá colocando, eu não vou comer, ó. Tem. Vem pro meu prato. É burrioso na vida. E eu não vou comer, ó. Não, ela pegou mais pra ela. Eu sou só. Gente, eu comi o meu fabricão com você. É de fiel. Gente, essa provoca é muito xaxelenta. É muito xaxelenta. Muito boa. Eu gostei. Eu gostei. Ali, ali. O que que foi? sábado e malho e maia-maia. Vou botar um bloquete, né? Uhum. Uhum. Eu lembro de... Cara de pau. Vou botar o bolo aqui, tá? Você pode guardar na comida, por chileza? Não, eu comi. Pode comer. Pode comer. Tem cara de que não vai aguentar comer isso. Não, eu gosto de qualquer bolo. É de morango, ele? Não. Não? Por que que ele é rosa, então? Porque é da Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Você é bolo? Eu gosto de bolo com a bolo. Eu gosto de bolo de cenoura. Você gosta de bolo de cenoura? Pra janta, gente. Eu vi uma receita aí, ó, na sua internet. Do macarrão da Barbie. Então, eu preciso fazer pro nosso dia comer no comida rosa. toda a questão da produção aqui, ó. Todo mundo. Todo mundo me ajudando a fazer esse macarrão. Gente, será que eu tenho capacidade? São quatro pessoas pra fazer o macarrão. Video aula do macarrão. Video aula. Aí eu tô cortando a beterraba, né, pra gente. Olha lá. Isso, gente. Eu que tô fazendo, tá? O macarrão, gente. Colocou a beterraba. Não faço, mãe. Tá bom. Enquanto todo mundo trabalha, eu aqui, ó. Gente, olha o caos da cozinha que eu tô colocando. todo mundo no caos. Tá bagunça. Graças a Deus. Bate. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Bota o que é estudante que vai acontecer. Excelente, vai ser. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Gente, essa aqui tem que... Tá. Tá. Tô ligando. lindo. Eu faço besteira, cara. Meu Deus do céu. Ah, tá gostoso, gente. Não dá ruim, não. não. Olha essa janta. Uau. Fala sério. Hora da verdade. Vamos ver se tá gostoso mesmo. Gente, olha que cor maravilhosa que ficou. Tá. Bola acabou pra provar. É verdade. Um, dois, três e... Não gostou? Pó anota, pó anota. Pó anota mil. E tu? Pó anota de 11 mil. Caramba. Eu vou dar um 7. Eu, particularmente, não aguento mais comer, assim, já comi demais. Mas tem sorvete, né? A gente vai ter que comer. É claro. Só o rosa, né? Porque... É sobre o rosa, não sobre os outros. Eu gosto mais do branco. Mas hoje é dia de comer qual como? Tá gostoso. Tá gostoso o sorvete rosa. Tu não gostou? Não. Gostoso, gente. Tu gosta? Vai, você gosta, demorou? Eu vou pegar aqui os sorvete rosa. Tchau, meu amor. Eu vou ficar com saudade. Você gostou? De passar 24 horas de comer o rosa comigo? Sim. Tá brilhado, tá? Tô apertando com muita foda. Tchau. Foi isso, gente. Cheguei em casa agora, já tô pronta pra dormir. E olha, gente, a gente comeu muita comida rosa hoje. Fala sério. Acho que nenhum outro dia eu comi tanto quanto comi hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar muito like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. E já comenta aqui qual é a próxima cor que vocês querem me ver comendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.